Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes para o nosso Tarot com Astrologia para o dia 13 de agosto de 2018, segunda-feira. Antes de trazer aí os aspectos do dia para vocês e os conselhos com os oráculos, quero trazer uma mega novidade para vocês. O YouTube disponibilizou de uma ferramenta muito legal para alguns canais, tá? E o Império do Tarot, né, entrou aí nessa. Então agora a gente tem o clube de membros do canal Império do Tarot. É como se fosse aí uma assinatura mensal e isso te dá acesso a conteúdos gratuitos aqui no canal. Esses conteúdos serão postados através da comunidade aí do YouTube, tá? E sempre entre o dia 1º e o dia 5. Então eu estou preparando o banho do mês de acordo com as previsões, com as mandalas, né? Então eu vou criar aí o banho do mês, o resumo astrológico do mês e também uma mentalização de cura, tá? Um exercício de visualização, de mentalização aí de cura para a gente trabalhar algo a cada mês, ok? Então estou preparando com muito carinho esses conteúdos aí para os assinantes do clube de membros do canal Império do Tarot. Como eu faço para ser um membro, Cintia? No início da página, no alto da página à direita tem uma tarja escrito Seja Membro. Aí você clica lá, coloca as suas informações, tá? O valor é um valor simbólico, é R$7,99 por mês e é legal para você contribuir com o canal, né? Praticar aí a prosperidade, fazer essa troca, né? E vem até como uma forma aí de agradecimento, de gratidão pelos vídeos e por tudo aquilo que vocês gostam aí do canal, certo? Então quem quiser, aguardo vocês no clube de membros do canal Império do Tarot e a gente vai falando mais a respeito, tá bom? Beijo, beijo. Vamos lá agora, segunda-feira, queridos, é um dia regido pela lua Cor favorável, prateado, branco e azul clarinho E a lua, na sua fase nova, entrou no signo de virgem É isso mesmo Então sabe aquele desejo de fazer faxina interior e exterior, deixar tudo em ordem na nossa vida? Uma atenção aí, né? Aos detalhes Então a gente vai estar percebendo com essa visão mais detalhista E isso pode nos ajudar nas nossas tarefas, no nosso cotidiano É um bom período para a gente fazer atividades mais elaboradas, né? Coisas aí onde a gente tem que ter mais detalhe, mais minuciosidade também E um aspecto legal aí dessa lua em virgem É que a gente também resolve as situações com bastante praticidade Com muito foco naquilo que é funcional, naquilo que funciona, naquilo que é prático É mais fácil também a gente seguir regras E lidar com assuntos rotineiros, né? Aquilo que a gente tem que fazer todos os dias Favorece muito as relações com o trabalho Ok? E como o mercúrio é regente aí, né? De virgem também, gêmeos e virgem E com o mercúrio retrógrado Pode ser que a gente tenha que repetir E voltar várias vezes ao mesmo assunto Ou a uma mesma tarefa Até acertar, até tudo ficar aí do nosso jeito Então pode ser que você comece a fazer uma coisa e fala Ah, mas não ficou legal Volta lá e faz de novo Vai revisar É isso que o planeta retrógrado, né? Traz pra gente Revisão, ok? E pode acontecer isso, tá? Nesta segunda-feira, pela manhã A lua faz um trigo no complutão A partir das seis horas da manhã Até mais ou menos às dez horas Quem puder dormir até mais tarde Tá? Vai ser legal pra recuperar o cansaço E se sentir restabelecido É... A gente vai ter facilidade para concluir projetos Ou terminar relações desgastadas Então esse horário aqui também Pode vir, né? Essa facilidade Porque Plutão Plutão também Pede mudança Pede transformações Plutão é o regente de escorpião Então traz muito aí essa característica, tá? E à noite, finalizando a segunda-feira A lua é em trigo no comarte A partir das vinte e três horas Até a madrugada De terça-feira Muita disposição e energia Esse horário Para o trabalho Para a atividade física Então a gente fica mais confiante também A libido vai estar em alta E o clima de paquera Uh... Vai ser aí, ó A noite toda, viu, gente? Algumas pessoas podem sentir aí Já na segunda-feira Aries, principalmente Aries e câncer, tá? Aries, câncer e virgem Pode sentir aí, né? Esse aumento da libido Já no comecinho da Da segunda-feira, ok? Então, bora aproveitar, né? E vamos lá com Lenormand das Fadas Ver a energia do nosso dia Qual a energia do nosso dia aí Para a segunda Treze De agosto de dois mil e dezoito Qual o conselho Qual a energia Qual a orientação Para todos os signos Começando com Aries Vamos lá, Aries Aries, a carta do Trevo, ó Uma segundona aí Com bastante sorte, viu, Aries? Proteção espiritual para vocês Um dia de sorte Um dia de evolução positiva Inclusive, algum tipo de ajuda Pode chegar aí para vocês E é um dia para vocês também Serem gratos Trabalharem a gratidão E a generosidade Ok? Beijo no coração de vocês Touro Touro, vem aqui A carta da foice Olha só, touro Um dia que para vocês Pode ter algum Alguma limpeza Não vou falar corte, né? Cortes necessários Podem ser feitos também, tá? Mas mais no sentido de limpar Ok? Um dia de colheita Colheitas que podem trazer Transformações para vocês E eu acho que Transformações profundas, tá? Acontecendo aí Nessa terça-feira Forte para o trabalho E um dia também Forte aí Financeiramente Certo? Relacionamentos com pessoas De terra também Touro, virgem ou capricórnio Touro vai estar muito determinado Aí nessa segunda-feira Vamos lá, gêmenes Gêmeos, segunda-feira Com a carta da chave Então, queridos Um dia para resolver Um dia para solucionar Um dia Principalmente pendências, tá? Um dia muito favorável Para você reorganizar Então, vamos aproveitar Essa lua em virgem E vamos aí Organizar nosso ambiente Organizar nosso trabalho Organizar nossa vida Porque vai ser assim Bem favorável Está um dia aí Para Legal para o trabalho, né? Então, a gente vai estar Fazendo um bom trabalho Se dedicando ao trabalho Desenvolvendo um bom trabalho E portas podem se abrir Também nesse dia, viu? Beijinho para gêmenes Câncer Câncer, a carta da cruz Um dia muito legal Para o trabalho Vitórias, conquistas Então, quem está buscando Recolocação Vambora, né? Enviar currículo, tá? Ir atrás aí do seu objetivo Porque existe Uma energia aí De conquista De vitória E de sucesso Viu? Câncer Cuidado com a postura, tá? Isso pode trazer Para vocês Dores nos ombros Dores nas costas Então, vamos Principalmente Quem fica muito tempo Sentado ou em pé Vamos fazer um alongamento Tá? Vai fazer bem aí E evite carregar peso Peso mesmo Peso físico Nesse dia Peso emocional Eu nem falo, né? Esse aí A gente tem que dar passagem Livre para ele Tá bom? Beijinho para vocês Leãozinho Leãozinho Com a carta 28 Leãozinho Também vai estar aí Bem determinado Focado Um dia forte Para vocês Um dia também aí De bastante intensidade Uma figura masculina Pode ser importante No seu dia E olha só Um dia de abundância Um dia aí Coração vai estar legal Ok? Um dia de alegria De abundância Para vocês Bons resultados Para esse dia Beijos Virgem Virgem A carta do chicote Virgem está com o chicote Então, o chicote Para mim aqui Aquela questão lá Que eu falei no começo Do vídeo Essa segunda-feira Virgem vai estar aí Bem com a libido Em alta Tá? Bastante força Química Sexual Força Né? Isso pode até Deixar vocês Irritadíssimos Tá? De repente Mas é um dia aí Onde vocês vão ter Que se controlar Vocês estarão Um pouco Irritados Tá? Um pouco nervosos aí Pode ser com Assuntos de trabalho Então evite discussões Se controle Cuidado com as críticas Né? Aquela língua ferina Se controle Tá? Principalmente Se for aí Com pessoas De Ares, Leão Ou Sagitário Então o negócio Pode não ficar Muito bom Apesar de que Sagitário Ainda não vi Né? Mas Ares e Leão Vão estar Assim de boa Tá? O problema Vai ser mais É com vocês Então vambora Controlar E canalizar Essa força aí Pro trabalho Né? Pra algo positivo Viu Virgo? Beijinho Librinha Librinha A carta da âncora Então Libra Um dia também aí Bem forte Pra vocês No trabalho Certo? É Estabilidade Força Segurança Proteção Alguém do seu trabalho Alguma pessoa Influente Pode te ajudar Nesse dia Ou Alguém Influente Também aí Pode direcionar Você para um trabalho Tá? Libra vai estar Pensando aí Em viajar Pode ser viagens A trabalho Mas eu acho Que Libra Vai estar Planejando aí Ou pensando Em fazer algum Tipo de viagem Viu? Beijo pra vocês Viagens serão favoráveis Sim Vamos lá Scorpio Scorpio A carta da raposa Então olha só Scorpio Vamos Manter aí A nossa força O nosso foco A determinação Defender o nosso Território O nosso espaço Não é um dia Né? Pra dar bobeira Tá? Pra ficar aí Né? Dando muita bobeira É um dia Que pede Agilidade Rapidez Pra que a gente Não perca Oportunidades Boas oportunidades Nada de ficar Com lero-lero Conversa muito mole Tá? Tome cuidado Com pessoas Enrolonas Né? Pessoas Espertinhas Pessoas Manipuladoras Tá? Pessoas Que querem Tirar algo De você Então Preste atenção Ok? Caprica 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 Vem aqui A cartinha Dos caminhos Sinto caminhos Abertos Pra vocês Viu Caprica Porém Pode surgir Algum tipo De dúvida Tá? Alguma escolha Pode ter Que ser feita É Está um dia De bastante Movimentação Né? Idas e vindas Pode significar Viagens Também Pra vocês E Sinto energia De entrada De dinheiro Também Tá? Ou favorecendo Um negócio Legal Uma proposta Legal Chegando Mas algo aí Que envolve Dinheiro Tá? Relacionamentos Com pessoas De terra Touro Virgem Ou Caprica Como vocês Beijo Vamos lá Aquário Aquário Tá beleza Ó Cartinha Da criança Então Um dia Feliz Um dia De alegria Boas vibrações Energia leve Vibração leve Pra vocês Tá? É Novas coisas Novos projetos Algo novo Pode acontecer Ou mesmo Algo aí Né? Novo Um projeto Alguma coisa Que você começou Recentemente Já pode dar Aí sinais Né? De felicidade De alegria Pra vocês Ok? Relacionamentos Favoráveis Com pessoas De gêmeos Libra Ou aquário E gravidez Né? Essa carta Da criança Ela sempre Fala de gravidez Ou filhos Tá? Então Quem tiver Filhos Né? Pode ser Um dia Aí onde você É Tenha que dar Mais atenção Cuidar do seu Filhote E quem Quem ainda Não tem É um dia Onde vocês Estarão Aí Férteis Prontinhos Pra engravidar Tá bom? Beijinho E finalizando Com Pices Pices Vem aqui A carta 29 Então Um dia De bastante Fertilidade Também Uma figura Feminina Pode ser Aí fundamental No seu dia Te apoiando Uma mãe Um irmão Uma amiga Uma chefe Né? Ou mesmo aí Uma mentora Espiritual Uma guia Espiritual Pode te dar Bons conselhos Tá? Vocês estarão Analisando O alvo Novos caminhos Podem surgir Pra vocês Também Nesse dia Analise Aliás Né? Vocês Peixinhos Estarão Analisando Muito bem Tudo Nesse dia Certo? Um dia Forte Para estudos E aprendizados Viu? É isso aí Então Pessoal Um beijo No coração De vocês Fiquem com Deus Um lindo início Da semana Uma linda segunda Feira Para todos E a gente Se vê amanhã Tchau, tchau